Pênis Um pênis, isso aqui não é o tamanho normal Tem maiores, tem menores Todos os chicos, todos os meninos, os boys Os garotos Garotos Os Elvis E que nem Elvis Fazem punha Punha sua cachorra Então o que eles fazem? Eles fazem punha E ai Para o pênis ficar Pra cima Eles vão fazer várias posições Assim como Isso é Descabelar o palhaço Descascar o palhaço Bater uma frangueta Fume a sua cachorra O que? O que pode fazer com que Ele ensai Um leite Do Pênis Ele vai ficar erétro Duro Não passe por favor Estão fazendo minha Aula de Como Ensinar Maracanolina Como Elvis Elvis Faz isso Elvis Faz isso E faz assim Elvis Então eles ficam lá no banheiro Olha só Eles ficam lá no banheiro Olha só Aí de repente só um leite Mas você não quer saber Carolina? Estou explicando Sai 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 O que chama isso aqui? Bolsa Bolsa Meu Deus Foi só ensinar Não pediram pra ensinar Eu não vou te 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 ensinar